Neste momento estou com um dos representantes do vendedor ambulante, Adriano Céu, diretamente do bairro Cruzeiro, aqui no centro de Itapuá. O que você tem a falar, Adriano Céu? Barrigudo, esse movimento que está acontecendo aí, desse prefeito fazendo esse negócio aí com os vendedor ambulante, a gente não vai aceitar nada, a gente vai fazer uma manifestação, vamos ajudar todos os vendedor ambulante, viu? Nós estamos aí para ajudar, meu filho, isso daí não existe não, fazer daí com os vendedor ambulante não, todo mundo precisa trabalhar para sustentar a sua família, tá entendendo? Muito mãe de família, pai de família, o prefeito de madrugada derrubando barraca, fazendo tudo errado, isso aí não existe não, a gente vai lutar contra isso daí, tá entendendo, Barrigudo? Tamo junto, meu filho. Valeu, aqui é o Adriano Céu, pré-candidato a vereador de Itapuá, esse é o cara. Valeu, Adriano, sucesso, é a voz dos vendedor ambulante aí, ó, é isso mesmo, tem que ter manifestado, tem que se manifestar mesmo, para não poder tirar. É, o Adriano Céu mesmo está falando a verdade, é isso aí, minha galera, vamos batalhar para os vendedor ambulante e estar na sua dignidade, viu? Porque são 10 municípios fazendo feira aqui dentro, não pode tirar os vendedor ambulante. Agora estão tudo lá na praça do motorista lá, o seu vendedor ambulante lá, tirou tudo ali da cor, nem para botar lá, para quê? Não dá nada, para derrubar ali o resto da mão. E nós estamos aqui para representar os vendedor ambulantes, viu? Estamos aqui para ajudar, viu? Vamos jogar, Igor. Valeu, é show!